Alô galera, tudo jóia, tudo chique nos últimos? Eu sou Alan Wilson de Manaus E estou aqui para ser O primeiro Roda Vinheta De 2023 Então, Roda Vinheta Fabiola Feliz 2023 para todo mundo Que venham muitos vídeos no canal Serjão da Tereza E fui, tudo de bom Fala rapaziada, beleza, jóia? Tudo chique, certinho com vocês? Rapaz, hoje quem está na buleia é ela Vamos botar a capa de novo aqui agora Que já foi lavada, lembra que eu tirei ela fora Lá no dia da... O caminhão ficou uma semana fechado, chovendo direto No Espírito Santo, então agora já foi lavado, já foi arrumado Será que vai bem na buleia não? Será que cambia? A mula ela tocava, será que essa aqui ela dá jeito? Antes de dirigir esse inveco também, né? Nessa tocada, né? Nas antigas, bem nas antigas Mas está destrenada A mercedinha também O pequenininho É, caminhãozinho pequeno Rapaziada, o negócio é o seguinte Passou Natal, passou Ano Novo, né? Eu recebi muitas mensagens no WhatsApp Ontem, quando eu vi, tinha 700 e poucas mensagens O que eu estou falando aqui não é reclamando não É agradecendo, o vídeo é para agradecer E eu acredito que não foi todo mundo que eu respondi Tem muitos inscritos do canal Muitos que são meus amigos Que eu conheci através do canal E muitos que não tem nada a ver com o YouTube E... Que me parabenizaram ali E talvez eu não respondi Não quero que ninguém fique magoado Não quero que ninguém fique... Pô, mandei mensagem para o cara O cara nem me respondeu Nem não sei o que e tal Ontem o Alan Nilson ali Mandou um... Enviou lá Pô, cara, eu mandei o primeiro roda-vinheta do ano Eu quero ser o primeiro roda-vinheta do ano E tu nem visualizou a mensagem Aí eu pensei Ah, ele acabou de enviar E eu fui lá ver Isso foi ontem à noite no caso Ontem foi domingo, né? Ele já tinha me enviado na sexta-feira Eu não tinha visto ainda Se ele não chama no grupo Eu nem iria ver Então... Aqueles que eu não respondi lá Pessoalmente Tipo assim... É... A cada um Eu quero que se sintam assim Abraçados E... Eu desejo muito Que esse ano seja Tipo assim... Pra mim eu nem posso dizer assim Claro que a gente sempre quer o melhor, né? Mas é... Eu não posso dizer que o ano de 2022 foi ruim, né? Na verdade o ano de 2022 Foi colhido frutos do 2021 E eu acredito que esse ano foi plantado muita coisa Pra gente colher em 2023 Eu acredito que tem muita gente Assim como eu, como nós, como a minha família Por isso que eu fiz questão da Regina aparecer nesse vídeo Mostrar É... Eu, a minha família Meus particulares aí Tem muito a colher Esse ano de 2023 Nós temos muito a colher De plantios De 2022 E é assim que funciona A gente planta, né? Pra depois colher E... Eu acredito que não tem nenhum de vocês que plantou Que não plantou, né? Pra não colher agora em 2023 Alguém... Talvez alguém... Alguém financiou um bens todo Em 2022 E agora vem os frutos Vem os boletos E também vem o desfrutar Nem tudo é ruim Se fosse... Se fosse só os boletos Nem teria comprado Comprou pra desfrutar desse bens, né? É carro É casa É... E agora 2023 Tem que encarar Sem aquele antequerido Às vezes um pai Às vezes uma mãe Às vezes um filho É... Às vezes eu me coloco assim, ó Esse negócio de... Aquela mensagem assim Vai dar tudo certo Eu... Eu não costumo falar isso pras pessoas Porque a gente não sabe Às vezes o propósito de Deus Ele quer o melhor pra gente, né? Mas... Às vezes o melhor pra nós É fazendo com que as coisas não dê certo no momento, né? Ele tem algo melhor E aí... Eu penso muito nessa época, assim, ó Pessoas que perderam pai Perderam mãe Gente que perderam filho, marido Daí comemorando sozinho Então, às vezes eu enviando uma mensagem assim Muito festa, muita alegria, muita coisa e tal Às vezes parece que eu tô menosprezando o sentimento daquelas outras pessoas Isso é um particular meu Cada um, cada um Não tô dizendo que é errado A gente... Tô achando uma posição pra colocar aqui Não tô dizendo que é errado A gente comemorar A gente deve comemorar É... Tem algumas denominações aí Que não... Que não comemoram aniversário Que não comemoram... É... Virada de ano Natal Essas coisas Eu já acho errado Porque... A própria Bíblia nos ensina Deus deu... É a festa da colheita A própria Páscoa Hoje nós estamos falando de Natal E final de ano, né? Mas a própria Páscoa Ela foi instituída por Deus E é uma festa É uma comemoração É uma libertação É uma passagem Né? Então... A comemoração Comemorar um aniversário É legal É agradecer a Deus Por mais um ano de vida Mais um ano Obrigado Deus Por mais um ano Eu estive junto Por isso que a gente comemora um aniversário Junto com os amigos Junto com colegas Junto com pessoas que a gente ama Que a gente gosta E é da mesma forma É uma virada de ano Ninguém A não ser os que ganharam na Mega Sena lá Ninguém ficou rico Ninguém ficou milionário Da noite pro dia Na virada Né? Quem era ruim Vai continuar sendo ruim Quem era bom Vai continuar sendo bom Mas existe um Como é que se diz assim Uma diferença Uma passagem Um bloqueio Existem muitas coisas positivas Que vem, né? Através dessa virada Um novo início Então a partir do ano novo Eu vou fazer caminhada A partir do novo ano Eu vou fazer o regime Eu vou me cuidar Eu vou fazer isso Eu vou ser uma pessoa melhor Isso já importa Isso é importante, né? Eu não sei Parece que eu tô enrolando Mas é porque eu não tô sabendo Expressar o meu sentimento Espero que alguém Esteja pelo menos entendendo Todo mundo busca Por um pouco do seu melhor É Bota na sua mente Que deseja o melhor E aí tenta E a gente pede Deus sabedoria E discernimento Pra poder passar por Cada situação E a virada do ano Esse negócio De virada do ano É bacana porque O povo zera Reinicia Aquele negócio de Vamos aumentar a nossa fé Como é que fala Vamos renascer Essa fé Renascer isso É legal na virada do ano Porque quando se inicia o ano O povo inicia com mais gás Inicia com mais garra Inicia com Renasce Realmente Renasce uma esperança Em cada um de nós E por que eu tô gravando isso aqui Fazendo pra vocês Só no dia 2 Porque na verdade Existe aquela passagem Bíblia que fala Que é melhor o dia de luto Do que o dia Ir na casa onde tem luto Do que a casa onde tem festa Porque hoje aqui Em Rondônia Nós estamos É Feriado Hoje aqui tá tudo parado ainda E segue o baile E muitos lugares Muitos lugares aí do Brasil Também Tá Segue parado Mas muitas pessoas Hoje Seguem vida normal Muitos nem pararam Muitos nem Seguiram trabalhando Natal Ano novo Mas hoje Dia 2 Hoje começa o ano Então hoje É o dia De colocar em prática Hoje É o dia de tirar Aquela roupinha branca Do 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 réveillon Dos foguetes Da coisa toda Hoje é o dia de cada um Voltar pra sua casa Hoje é o dia de Vida que segue Então hoje Pra mim Hoje A virada do ano Na verdade Foi ontem Pra hoje Porque hoje O povo começa A trabalhar O povo começa A tentar Colocar em prática Todas aquelas promessas Tudo aquilo que prometeu Pra si mesmo O emagrecer Que tá de praxe É o primeiro da lista O top É o ficar rico É o se dedicar mais É o trabalhar mais É o estudar mais Esse ano eu vou passar Esse ano vai dar certo Então hoje Começou o novo ano É o hoje e agora Dia 2 de janeiro Deslanchar É colocar em prática Tudo aquilo que Prometeu pra si próprio Pra Pra si mesmo Como é que diz Aquele O O O Serjão Berranteira Que fala Pra si próprio Pra si próprio Então Hoje Hoje tudo Tudo começa Tudo inicia Pra aqueles que eu não desejei Um feliz ano novo Pra aqueles que eu não Respondi no whatsapp Pra aqueles que eu não Respondi aqui Nos comentários Pra aqueles que eu não Parece que eu não Dei importância Mas foi muito importante De cada mensagem De vocês Cada mensagem Que eu recebi Foi muito importante Eu agradeço A cada um de vocês Os que enviaram Roda Vinheta Vai sair Todos os Roda Vinheta Eu vou colocar alguns vídeos Sabe Sérgio Mas é vídeo antigo Mas algumas retrospectivas Algumas coisas que aconteceram Durante o ano Porque Eu ia fazer entre Natal e Ano Novo Mas o ano não tinha acabado ainda Então agora sim Agora já acabou E o ano está começando Até janeiro Até final de janeiro Fevereiro Até março Talvez O ano ainda está novo O ano começa a ficar velho Da metade pra frente Então Tudo que fizer agora Nos próximos meses aqui É ano novo Beleza? Então eu só queria deixar Essa mensagem pra vocês Feliz ano novo A cada um de vocês Tá bom? Muito obrigado A cada um que se inscreveu No canal A cada um que compartilhou A cada um que fez parte De mais um ano Da minha vida Junto com vocês Igual eu falei No outro vídeo Num vídeo anterior Esse ano Eu mostrei pra vocês Que passou A minha família A minha mãe A minha esposa Como está aqui presente Tudo que eu faço Vou até parar um pouco De falar um pouco Dos meus planos Não por segredo Mas sim porque Os meus planos Às vezes não se concretizam Não acontece aquilo Que eu quero E aí as pessoas ficam Ô Sérgio Tu não ia fazer isso Tu não ia fazer aquilo Aquilo Peraí Era um plano Então enquanto o plano Estiver só na minha mente Ele não está sendo elaborado Eu vou parar de falar Até eu acho que foi o Newton Um seguidor ali Que é sempre no canal Lá no Facebook Ele é um super fã Está escrito lá pra ele O próprio Facebook Mandou pra ele o super fã Ele falou Sérgio Tu não pode falar muito Dos teus planos E aí E é real Isso daí Porque tem muitas coisas Que não se concretizam E pô Tu falou isso Falou aquilo Falou aquilo Mas na verdade Era uma ideia Era um plano E eu passei pra vocês E não deu E as pessoas interpretam De que realmente Eu estou indo fazer Eu vou fazer Eu quero fazer Mas nem sempre dá certo O que a gente quer Beleza então Quer deixar um recadinho só Agradecer a todos Sempre pelo grande carinho E respeito que vocês têm Pelo meu esposo Vocês cuidam dele Quando ele não está comigo E por ti também Por mim também Mas só que Eles são seguidores Do Serjão E eu sou a esposa Do Serjão Abençoar a vida De todos vocês Que seja um ano Repleto de alegrias A gente sabe Que dificuldades tem Pra todo mundo Cada um tem a sua cruz Mas cada um tenta carregar Um pouco mais leve Pra quem assistiu O vídeo até aqui Às vezes a gente vai Na casa de alguém E é gostoso orar É gostoso receber oração É gostoso Eu me emociono Às vezes quando as pessoas Chamam Vamos fazer uma oração Vamos orar Isso é muito gostoso Independente de religião De cada um E às vezes a gente vai Na casa Vamos orar Se ela está comigo Eu passo a bola pra ela Beleza rapaziada Fiquem todos com Deus E com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo E esse ano promete Muitas coisas Muitas coisas Será que a Regiane Vai pro SUA e não? É nada Mulherada está se destacando aí Valeu rapaziada Fui Tudo de bom Tudo de bom